Não saia, não para bailar ao sol todo Se não largas das chiaras, o leite será pior São saias, senhor, são saias São saias que eu não namoro Na tela de amor não caia Que elas têm em pouca roda De que serve o manjeiro? Se quer ir trabalhar, gente Não precisamos de dor Sozinhos damos potes São saias, senhor, são saias São saias que eu não namoro Na tela de amor não caia Que elas têm em pouca roda O redondo tem o arco E o vilão não é cenário O rico já lá não anda Quem brilha em pouca roda São saias, senhor, são saias São saias que eu não namoro Na tela de amor não caia Que elas têm em pouca roda São saias, senhor, são saias São saias que eu não namoro Na tela de amor não caia Que elas têm em pouca roda Que elas têm em pouca roda Obrigado, senhor, pra Frank A CIDADE NO BRASIL